Alô, 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 amigos, eu sou o Thiago Moraes, hoje é dia 2 de outubro, vou falar, sim, nesse vídeo, sobre o rapaz que andou roubando sanfona, eu vi a matéria no Fantástico e vou falar o que eu acho, tá? Antes disso, vou vender meu peixe, né? Essa sanfona aqui é uma Soprane 720, tá à venda italiana, muito boa, 8200. Tem aquela ali Latosca italiana, 720 baixo também, 6900. Aquele escandalio 80 eu já vendi, tá afinado, eu tô mandando embora hoje. E também tem a rifa do Thiago Moraes, que tá rolando agora, é uma rifa de uma Todeskina 80 baixos e de uma Piatanese, quarta de vó em 120, tá? Só pra você participar, é 80 reais cada cota, você vai concorrer a duas sanfonas, primeiro lugar e segundo lugar, tá? Então, sua chance é dobrada, tá? É só mandar o Pix pra mim, 32-999-36-0003, sorteio dia 17 de dezembro. Beleza? Vendi meu peixe, agora vamos falar assunto sério. Dessa história de ir na casa da pessoa e roubar a sanfona, eu não tinha, acredito que ladrão e vagabundo tem pra todo jeito, do mesmo jeito que rouba seu carro, rouba seu dinheiro, rouba seu celular, mas eu achei de uma coragem muito grande, né? O rapaz, pra quem não viu, o rapaz, ele usava um pedido aí de Zé do Queijo, ele, eu já tinha visto a matéria, tá? Antes de soltar no Fantástico, eu já tinha visto, mas o Fantástico hoje é o... Eu acho que é o programa que eu só assisto ele, né? Porque eu fico sabendo de tudo aí, as principais notícias do Brasil e do mundo. É o seguinte, o cara ia na casa, pegava a pessoa simples, pegava gente mais de idade, ele chegava na cidade, é onde tem um safoneiro aqui? Ah, não conheço. Ah, tem um safoneiro, não sei aonde. Onde ele mora? Quem que ele é? Parede de quem? Irmão de quem? E Minas Gerais, eu moro em Carangola, Minas Gerais, né? Interior de Minas, e Minas Gerais as pessoas são bem educadas, conversam, falam mesmo, ainda mais pessoas mais humildes, mais simples, contam mesmo, não tem maldade, não coloca maldade. Então, ele chegava na casa das pessoas, pedia safone emprestado e não devolvia, né? Meus amigos, eu acho que isso aí é o golpe, é um roubo. Primeiro, não abra a sua casa pra qualquer pessoa, se você não conhecer a pessoa, você não abre. Você não vai emprestar instrumento, instrumento musical, a gente sabe. A sanfona vale muito pra gente, né? Acho que vagabundo de... que rouba celular, que rouba outro tipo de coisa, não vai ter interesse em acordeon. Mas, claro que vão ter pessoas interessadas, né? Tem candidato pra tudo. Se você não souber tocar, se o instrumento não for importante pra você, não vai valer nada, mas o cara vai colocar na internet e vai vender. Então, primeira coisa. Aí eu vou partir pra outra... Se ele roubava, ele vendia pra alguém, né? E se ele vendia pra alguém, alguém comprava. Primeira coisa. Larga de ser idiota. Vou falar a palavra em português, claro. Larga de ser idiota. Eu tô vendendo a sanfona por 8 mil essa aqui. Você vai achar ela na internet por 3, por 2, por 1.500. Você vai estar de duas, uma. Ou você vai cair num golpe, ou você vai estar alimentando um vagabundo, um bandido. Tá? De duas, uma. Então, ou você tá contribuindo pro crime, que você vai estar interceptando o instrumento roubado. Se ele te entregar esse instrumento, você pode ser preso. Ou você vai cair num golpe. Das duas, uma, você tá entrando numa fria. Tá? Por quê, gente? Uma sanfona daquela ali, ó, escandala sério, R$ 80, é a que eu mais vendo. Vermelhinha daquele jeito ali. Eu vendo de 6 a 7 mil reais hoje. Né? Em outubro de 2023 é nesse valor. Eu já vendi pro 5, já vendi pro 4, 500, mas hoje é esse valor aí. É uma sanfona que eu não ganho muito. A minha margem de lucro é pequenininha. Eu, eu, eu ganho praticamente na afinação dela. Porque as pessoas, né? A gente sabe o valor que custa uma sanfona dessa. Se você fizer uma sanfona dessa anunciada por 1.500 reais, ou é golpe, ou é muito difícil. Eu não consigo comprar uma sanfona dessa por 1.500. Eu ganho muito pouquinho mesmo. A minha margem de lucro é pequena, porque todo mundo, toda a maioria das pessoas sabe o preço. Então, amigo, a maioria das coisas que tem, principalmente em Facebook, que hoje a rede social que as pessoas mais, vamos dizer, mais velhas usam, são pessoas de meia idade, pessoas que tem mais condição. A porta vai bater, tá? Se você escutar o barulho, a porta bateu. Tá ventando muito hoje. Então, é isso. Então, você vê lá por 1.500 reais, 2.000. O cara manda, e eu tô cansado de receber anúncio desse tipo. A pessoa manda, o Tiago Marais, posso comprar essa sanfona? Por favor, gente, não caia nesse golpe. Se você vai comprar um acordeon, eu compro de um acordeon. Não vou falar pra você comprar só de mim. Não existe só eu vendendo. Mas se você comprar de mim, muito obrigado, tá? Que você tá valorizando o meu trabalho, você confia em mim. Eu tô dando aí, você tá dando a credibilidade pra mim, do meu trabalho, da minha revisão. Te agradeço demais, tá? Então, isso eu tô te mostrando duas sanfonas à venda. Entra em contato comigo que a gente precisa de vender, tá bom? Mas tirando essa história aí, né? Tirando essa história, né, de você comprar de mim. Cara, compra de um vendedor conhecido, De uma pessoa que tem uma página no YouTube há muitos anos. Uma pessoa que, né, que você tem referência de quem comprou. Que também, não compra de qualquer um, tá? E outra coisa, se for... Ah, é da minha cidade. Se muitas pessoas colocam golpe, é... Coloca que é da região. E o telefone dele é área 51, área 61. E ele tá anunciando na área 32, que é Minas Gerais. Ele tá anunciando no Espírito Santo. Tá colocando... Então, fujam desses tipos de pessoas. E eu sei que sanfone é sonho de muitos de vocês. Acredito de todos de vocês que estão me assistindo. É o sonho de ter uma sanfone. E você tá com... Ah, eu vou fazer o negócio da minha vida. A sanfone que vale 10, 12, 20 mil, Eu vou comprar por dois. É o dinheiro que eu tenho. Vou fazer um empréstimo pra comprar. Então, fujam, porque você tá caindo na mão de um picareta, de um golpista, de um vagabundo, que merece ficar atrás das grades. A gente sabe que no Brasil, o negócio, nem quem mata, fica preso. Né? Então, meus irmãos, o rapaz daqui a um dia vai estar aplicando o golpe de novo. Não sei se vai ter coragem. Pode ser. E fique ligado. Fique ativo. Não dê bobeira. Não abra... Não abra sua casa pra qualquer pessoa. Se levou a sanfona, tá bom demais ainda. Se levou só a sanfona, tá bom demais. Não fez maldade com nenhuma pessoa. Em alguns casos, o rapaz fez maldade com algumas pessoas aí. Então, fique ligado. Quer comprar uma sanfona? Compra de mim. Compra de mim. Que eu preciso vender. Eu vou te vender um instrumento bacana. Vou te atender com o maior carinho do mundo. E a gente vai... Você vai realizar seu sonho da melhor forma. Tá bom? Obrigado, carinho. Obrigado, audiência. Fique sempre ligado aqui no canal do Thiago Moraes. que a gente tem sempre coisas boas pra mostrar. E eu vi. Eu já recebi essa notícia umas 500 vezes. Eu já vi, galera. Obrigado por terem mandado. Por terem compartilhado. Tamo junto. Fiquem com Deus. Fiquem na paz. Obrigado, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Obrigado.